o bmw m4 louca né E aí e dá um naipe no carro velho a diferenciada né e é louco o bmw normalmente ela dispensa comentários tá ligado E aí e é louco vamos dar um zoom aqui ó é muito louco E aí curtiram o carro bem louco nem as rodagem aqui ó E aí e é louco é perto a rodinha aqui ó e aí o detalhe da roda é isso bora dar um rolê e mais um vídeozão pesado para vocês aqui no canal night ride e amanheceu e tá com top e olha o som da bichinha letra são traseira essa aqui não é 4 não e aí tá dar uma largadinha aqui né só o som dela primeiro E aí 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 Vamos ver o que é louca, né? Seguindo aqui Ele é um tiro de fora lá É muito estranho a gente pilotando fora do copo de volta. Eu não estou muito acostumado com a câmera de dentro. Não sei se vocês são assim também. Quer ver eu jogar ruim, eu coloco a câmera de fora. A não ser que... Isso acaba acostumado com a câmera de fora. Eu estou muito acostumado com a câmera de cockpit. Essa câmera aqui. Eu consigo sentir a distância lateral. Tem muito espaço no carro. Essas coisas são mais fácil. Dá para sentir o balanço do carro. Conforme o balanço do carro você consegue pilotar ele melhor. Aquela câmera externa você não sente o balanço. Então você não sabe como ela está reagindo. Muito obrigado. Tá vendo? Desondulação. Você consegue controlar melhor. Pelo menos eu acho assim. Tem gente que já não consegue. Com essa estrada da Lenins. Tem muita modulação. Tá ligado? Ela exige bastante. Quanto mais baixo o carro. Mais vai dar aquelas quicadas. Tá ligado? Tua. E aí vou conseguir que... Ah! Ah! Já girei aqui para a dose. Diaune. Quase fiz. O preto sem bater. Eita, a mosquia BMZ Pelo quintal mesmo, uma pedra na cara no meio do quintal Tem o pitão ali Tá fazendo jeito legal Ó, sai pra lá atrás Não foi muito bom pra ficar ali Ele tem que parar Não viu, velho Deu uma mille Deu uma mistura Deu uma mistura Deu uma mistura Tem até uma página no Instagram. A Asi deu certo, hein? Eu joguei muita potência ali, que é essa. Tá louco, vou tentar de novo. Vamos ver. Primeira e segunda, né? Olha. Vem muito. Difícil, né? Tem muitas mães que fazem print, né? Vou dar mais uma, viu? Dá útil. Também com uma cena de cinema ali, isso que eu vou fazer. Ai, caralho, atrapalhou. Vou jogar lindo. Na hora, caralho. Olha, agora foi quase. Ah, não. Esse aqui tem o outro de cima. Olha, velho. Quase acertando, hein, apajado. Eu falei que era a última, mas não sei o que eu fui fazer. Só pra ver o bagulho que eu fui fazendo. Não, não sei o que eu fui fazer. Não, não sei o que eu fui fazer. Não, não sei o que eu fui fazer. Não sei se eu devo jogar a primeira marcha ali. Ou se eu fui na baixa com a segunda. Era isso mesmo. Dá pra fazer melhor. Tem que jogar a primeira ali, porque aí o giro caiu com o plano pra jogar a melhor. Isso, que derramo. Ela faz bem melhor quando você joga a primeira. Uma. Muito louca elas. Foi antes. Eu tenho esse tempo a tornar aqui. Olha aí, eu tento já. Tá certo. É, foi perfeito, mas... Cada carro tem um jeito, tipo de aceleração, tipo de baldeira. Imagina eu que tenho mais de 600 carros só nesse jogo. Pra você lembrar de cada um, é difícil. Só jogando muito com o mesmo carro. É que você ia acabar... Você ia acabar pegando as manhas. Mano aqui, ó. Você vai pegar aqui. O que é que eu tenho que ter, ó. O que é que eu tenho maldade, você viu? O que é que eu tenho que ter, ó. É que eu tenho que ter. Eu estou chamando aqui, ó. STRZE. Curso. agora! olha ímżenie a obrigação bateu louco é um cara que provavelmente ele joga muito esse carro né você vê que ele toca bem é isso um vídeo são pra vocês bem soca e fez bonita em mano bastante né o negócio de gravar bastante normalmente não consigo ficar assim um carro só eu gosto de testar e montar muito carro então acabou não conseguindo me aperfeiçoar em cada um de um carro só né mas eu vou ver se eu escolhi um projetinho equilibrado né drift arrancada e tudo e vou montar eu vou começar a jogar bastante o seu será que eu pensei velho queria sair citando aqui entrando fritando na garagem essa foi a minha idéia de novo finalizar com emoção o que eu consigo ter que a mano vocês estão vendo aí ó olha que seria que louco né mas é que a profissão não vou conseguir mas eu vou tentar entrar ali ó e aí tipo assim ainda puxa o fio de mão que ainda não existe tá ligado nesse pequeno trecho e aí 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 mas eu vou tentar viu mano fazer esse bagulho porque eu acho que o cara vou até marcar aqui no lugar do mapa que é ele entre o cruzamento ali eu vou fazer isso mano eu tenho os carros de drift de drift mesmo calcão potência até umas horas eu acho que dá pra fazer aí eu vou ver se eu trago esse trechinho ou no instagram ou no ok mesmo no canal também é isso bmw m4 ou da fuçadinha falta mexer na parte mecânica deixando mais aguçada tá ligado ela deve estar com estágio um escala você vê que o cá o focos ali de até uma canseirinha ela está com estágio 1 né se tivesse completinha ali comia poeira é isso galera gostou desse vídeo dá um like se você não curtiu comenta porque você não gostou e você que não é inscrito se inscreva mano e no instagram você consegue acompanhar às vezes fotos desses carros que eu testo aqui e mostro pra vocês no canal fotos muito louca mano fotos top morou até a próxima e é nóis e aí e aí e aí e aí